E é aquilo que eu sempre falo, é um pilar. Nós somos seres visuais e o primeiro elemento de atratividade, curiosidade, interesse vai ser sempre o visual. Fala pessoal, no ar mais uma edição do Donos das Vendas. Hoje, uma pessoa que eu particularmente sou fã, amigo, e depois eu vou contar pra vocês aqui, o dia que eu conheci a Bianca, como é que ela me impactou já de início. Com amor, sempre com amor. Com muito carinho. Bianca, obrigado por ter vindo aqui. Imagina, é uma honra, Fábio. Eu vou falar de trás pra frente, porque eu sei que você acabou de voltar de Harvard lá, você foi palestrar lá. Sim. Mas a Bianca tem um método próprio, lançou um livro agora, que já é best-seller. Sim. Falando sobre marca de impacto. Exato, marca pessoal de impacto, trouxe pra vocês. Marca pessoal de impacto. A Bianca, eu tô lendo aqui, galera, porque é bastante coisa, né? A Bianca já formou mais de mil alunos, é fundadora e CEO da BL Educação. Autora do livro, eu já falei, mas especialista em personal branding. Mas eu quero falar uma coisa aqui. Eu era um cara que tinha, eu não vou dizer preconceito, eu não enxergava o valor que isso tinha real até te conhecer. Isso é maravilhoso. E cara, como empreendedor, eu vivi na minha vida o impacto que pode ter quando você olha pra isso e você fala de um jeito completamente diferente. Eu digo isso porque a gente já se encontrou, já fez live, já fez um monte de coisa junto. Então, assim, ó, muito bem-vindo à nossa casa. Eu tenho certeza, galera, que vai ser um tema que vai ser muito importante. Porque, cara, parece que é brincadeira, mas uma parte dos empreendedores, eu acho que talvez subestimam a importância disso. Exato. Cara, por isso que você tá aqui com a gente. Obrigado, Lili. Obrigada, obrigada mesmo. Super feliz pelo convite. Você sabe que eu sou sua fã, fã do seu trabalho. Adoro sempre que a gente faz coisas juntos, trabalhos juntos. É super rico. E acaba que é muito complementar também, né, o meu trabalho com o seu. E isso que você falou é muito verdade, porque, assim, as pessoas, elas ainda hoje, né, Fábio, no Brasil, as pessoas ainda relacionam marca pessoal, imagem, muito com imagem visual só. E é aquilo que eu sempre falo, é um pilar. Nós somos seres visuais e o primeiro elemento de atratividade, curiosidade, interesse vai ser sempre o visual. Mas se deixar uma pessoa bonita fosse sinônimo de sucesso, era muito fácil, né, era só dar um tapa no visual e todo mundo ia fazer sucesso. E a gente sabe que não é assim. A sua imagem atrai, mas você precisa reter. E quando a gente fala de reter, aí entra toda uma construção de imagem mesmo, uma construção de marca pessoal. Que aí vem imagem, postura, comportamento, oratório, posicionamento, que é o método que eu criei no livro. Pois é, cara, aqui, quando você falou, já tem algumas coisas importantes aqui, né? Você falou, cara, se beleza fosse tudo, já estava resolvido e não é, né? Exato. É muito mais do que isso. E até porque é subjetivo, né? O que é belo pra mim pode não ser belo pra você. Sim, sim. Eu queria assim, ó, até pra quem tá aqui já ouvindo a gente, Bia, você atende, eu sei, porque a gente se conhece bem, muitos empresários. Sim. Na verdade, seu público é, são empresários, empreendedores. Exato. E é o nosso público aqui, quem tá ouvindo agora, você que tá ouvindo agora, é o nosso público. Já de cara, assim, eu queria que você trouxesse um pouco, vamos de trás pra frente também. Fala um pouco, cara, eu li aqui, mas você atendeu mais de mil pessoas. Dá uma ideia das pessoas que você já atendeu, fala um pouco dos resultados. Claro. E qual é essa importância, o que que olhar pra isso, até conceituar o básico, né? Como é que você chegou nisso, assim, mas vai de trás pra frente, porque eu sei que você já atendeu um monte de gente legal, né? E eu acho que o empresário se identifica, né? Total. Porque ele pensa, pô, isso não é pra mim. E é pra facilitar a vida. Assim, resumindo, até pra contextualizar pras pessoas, eu sou estilista de formação, né? Eu fiz faculdade de moda, sou mineira, perdida aqui em São Paulo, sotaque, não deixa passar. Eu sou estilista, eu trabalhei muitos anos como estilista. Só que, desde quando eu entrei na faculdade, desde pequena, eu sabia que eu queria fazer moda, eu tinha esse sonho. Eu venho de uma família de grandes costureiros, a minha família inteira, todo mundo costura e tal. Então, eu cresci muito nesse mundo da moda. Só que, quando eu entrei na faculdade, no primeiro semestre de faculdade, foi uma puta de uma decepção, assim, na verdade. Só que eu sou a Ariana, e a Ariana não larga o osso, né? Aí eu, caramba, não era nada disso, mas tudo bem, vamos terminar isso. Por que que veio essa decepção na faculdade de moda? Porque as pessoas, elas enxergam roupa muito como beleza, tendência, uma coisa descartável. E, óbvio, que roupa está relacionada à beleza. A gente se veste pra se sentir bem, pra se sentir bonito. Mas roupa é estratégia, sabe, Fábio? Consumir moda é consumir identidade. Então, eu terminei a faculdade, eu fiquei um tempo trabalhando como estilista, fui pra fora do Brasil, passei dois anos na Europa, onde eu fiz as minhas especializações em neurociência, em marketing. Por quê? Porque eu queria fazer com que as pessoas entendessem que não é só a roupa, que não é só a beleza. É estratégia mesmo, até porque não tem certo e errado. Você precisa ter intencionalidade pra transmitir pras pessoas o que você quer. E quando eu voltei pro Brasil e comecei a trabalhar, isso que há 13 anos atrás, as pessoas me procuravam pra isso, elas me procuravam pra eu vesti-las bem, né? Elas só queriam um tapa no visual mesmo. E no início de carreira eu fiz muito isso, eu vestia muito as pessoas, mas eu entendi que aquilo não tinha sentido. Passava dois, três meses, voltava ao normal, sabe? Ou seja, existe esse lugar de quem olha pra isso, mas só do ponto de vista de estar mais bonito. Exato. Você tem estratégia por trás. Exato. E aí o que eu percebia nos clientes? Eu percebia que assim, era legal, eu dava um banho de loja neles, ficavam todos lindos, mas passava dois, três meses, desmotivava e voltava ao início. Por que que voltava ao início? E aí você é empreendedor, você sabe disso. A gente corre atrás, a gente trabalha muito, a gente faz muita coisa porque a gente sabe onde a gente quer chegar, tem uma meta, tem um foco. Então, imagem, posicionamento, marca pessoal é a mesma coisa. Por que dá muito trabalho? É muito mais fácil acordar de manhã, colocar qualquer roupa, um jeans, uma camiseta, fazer um rabo de cavalo e sair. Mas não, você tem que parar, você tem que pensar, você tem que se arrumar, você tem que investir tempo na sua imagem. Então, isso dá trabalho. Se a pessoa não souber exatamente o que isso vai proporcionar para facilitar o atingimento das metas dela, ela acaba parando mesmo. E aí entram todos os pilares do método que eu fui desenvolvendo, porque é a mesma coisa, não é só estar bonito, é a forma como você aborda as pessoas, a sua postura, o seu comportamento, como você atrai as pessoas. Tem uma coisa que eu sempre falo, que tem gente que acha que me olha meio assim, mas a grande verdade é que pessoas atraentes são mais bem-sucedidas, ponto. Caraca. Pessoas atraentes são mais bem-sucedidas. Por quê? Porque, cara, ó... Isso é muito forte, né? É muito forte. É muito forte. Só que o grande problema é que as pessoas relacionam, a grande maioria das vezes, a atratividade, a beleza, a sex appeal, também é. Mas a atratividade é treinável, como tudo na vida. Atrair é você conquistar. A gente tem que conquistar as pessoas a hora que a gente acorda, a hora que a gente vai dormir, né? É um jogo, é uma troca o tempo todo. Eu uma vez te ouvi falar sobre uma coisa, cara, esse ponto é muito forte que você fala. Porque... A vida é mais fácil pra gente bonita. É, mas é o que você falou. Às vezes o belo não é necessariamente atraente, né? Eu te ouvi uma vez falando, e assim, eu só sei disso porque eu te ouvi falar, e como eu sou curioso, eu fui dar uma lida, né? Fui dar uma... Uma vez você falou sobre Capital Erótico. Uhum. É um livro que eu indico pra todo mundo, inclusive. Esse livro é maravilhoso. Pois é. Qual é o livro que você quer indicar aí, já fala pra todo mundo aí. É, chama Capital Erótico, e esse livro, Pessoas atraentes são mais bem-sucedidas, a ciência explica. É um livro super chato de ler. Eu indico e eu já falo. É super chato de ler, porque assim, é um livro denso, é muita pesquisa, é um livro científico mesmo. Então, estudo, fala mesmo, conta muito dessa parte de neurociência, de neuromarketing. Por que as pessoas se atraem? Porque quando eu falo assim que a vida das pessoas bonitas é mais fácil, é porque beleza não tá relacionado a genes perfeitos, a esse padrão de beleza que a gente tem. Beleza tá muito mais relacionado com atração, atratividade, o que chama a atenção. Quando você cuida da sua aparência, né, quando você tem esse carinho, esse cuidado com tudo, com a sua aparência, com todos os detalhes, você transmite uma imagem pra pessoa de excelência, de que a pessoa pensa nos detalhes, de que é uma pessoa atual. Então, é muito mais percepção de valor do que beleza em si. Eu sempre falo, beleza atrai, percepção de valor retém. Então, só facilita a nossa vida, sabe, Fábio? A gente todos os dias ficar ali tendo que provar pras pessoas que a gente é bom, é muito cansativo. Deixa eu me colocar aqui, nesse caso eu quero me colocar como exemplo. Mas como exemplo... Vai contar quando eu te conheci? Quero. Quero, porque é muito boa a história, Vi. É muito boa. É muito boa a história. Mas assim, ó, eu acho que eu sou um exemplo no sentido ruim da coisa. Eu era um dos caras que não dava valor pra isso. Sim, eu sei. Você sabe disso. Você não precisou de muito, só me vê na época. Eu sei exatamente disso. Mas eu vou contar a história. Eu conto ou você conta? Eu conto? Conta que se você não contar certinho, eu conserto. Tá bom, tá bom. Se você amenizar pro seu lado, eu conserto, entendeu? Eu não conheci a minha época, galera. Eu tava numa imensão, não era o Seus Club. Eu tava em outro lugar fazendo uma imensão. E como eu sempre fui um cara empreendedor, assim, barriga no balcão, eu sempre me orgulhei disso, eu era até meio, assim, um rebelde da questão de disposição e envolve também o que você tá falando, né? Aliás, o próprio conceito, eu acho que seria legal depois você dizer o que é o personal brand, o que é isso, né? Depois você conceitou pra gente, assim. Mas assim, eu era meio que um rebelde disso. Então, cara, pra mim era calçadinha de camisa preta, acabou, sabe? E olha lá, cheio de coisa que eu não resolvia. Cabelo, dente, tudo. Cara, sério, eu não tenho vergonha de admitir. E aí, cara, eu lembro que quando eu te encontrei, nós dois éramos mentores nesse mesmo lugar. E aí, quando você me viu, assim, a gente tava esperando o Uber, lá fora, assim, aqui em São Paulo, aí a Bianca chegou pra mim, juro, galera, desse jeito, né? E isso traz outra coisa que eu quero depois falar sobre você. Mas você chegou e falou, Fábio, você é o CEO da Seus Farming e tal? Você é o CEO da empresa? Eu acho que você me perguntou isso. Eu falei, sou ou não? Eu sou o CEO. Aí você falou assim, algo do tipo assim, amigo, esse é o CEO da empresa? Esse casaco não dá, né? Foi tipo isso mesmo, entendeu? Tipo, oi, bom dia, tudo bem? Oi, você é o CEO? O casaco não dá, esquece esse casaco. Não tava, gente, porque assim, sério, você não tava com cara de CEO, você tava com cara do técnico, do estagiário. E aí tem gente que vira pra mim e fala assim, nossa, mas isso é preconceito. Não, óbvio que não. Ninguém é melhor que ninguém. Todos os cargos são importantes, mas você tem que ter a cara do cargo que você é. Se você não é estagiário, você não tem que parecer estagiário. Se você não é o técnico, você não tem que parecer o técnico. Se você é o CEO, você tem que parecer o CEO. E é isso. E o seu casaco era péssimo. Era péssimo. Gente, era péssimo, tá? Era muito péssimo o casaco dele. Eu adorava ele. Eu adorava ele. Já tirei isso de dentro de mim de novo. Mas assim, ó, brincadeira à parte, a partir dali e de outras provocações, obviamente, assim, eu vou assumir aqui coisas que eu acho que eu nunca falei sobre isso, Bianca. Não assim ao vivo, sabe? Por exemplo, eu sempre tive certeza que meu conteúdo era muito bom, que eu entregava um conteúdo muito bom. Mas a minha aparência, pela não preocupação com isso, e aí quando você fala, eu sei que no seu método, depois eu quero que você fale sobre o método em si. Cara, o que você puder entregar de prático pra quem tá ouvindo, mas eu sei que você aborda várias coisas. Não é só a roupa... Não me macha, vambora. Ao vivo, né? Quem sabe faz ao vivo. Não é só a roupa... Cara, eu fui fazer fono, eu fui estudar palco, eu fui fazer uma série de coisas, porque eu achava que, poxa, eu tenho bagagem, meu conteúdo é bom. Isso basta, o cara tem que entender que meu conteúdo é bom. Mas eu percebia que a minha não congruência, nesse sentido, impactava na forma que as pessoas estavam recebendo o que eu tinha a dizer. Total, total, total. E aí, cara, eu tive que mudar, e eu vou falar de início, eu acho que tinham até crenças, sabe, Bianca? Ah, mas sempre tem, sempre tem essas crenças. E depois, cara, eu sou uma pessoa muito mais confiante hoje, e me sinto muito melhor por causa desse ajuste, sabe? Então, eu sou uma prova, cara, não sei quem tá ouvindo aí, tem essa... Eu tenho vários cases, eu vou trazer, você pediu até pra eu falar um pouquinho. Ó, isso que você tá falando entra em uma discussão muito interessante, e eu começo sempre assim, Fábio, olha só. No cenário que a gente vive hoje, não tem jeito. Não ganha o melhor, ganha o mais conhecido. Putz. Isso é um ponto. Isso é muito grave. Não adianta, não adianta. Hoje, não ganha o melhor, ganha o mais conhecido. Por quê? Porque, cara, não adianta o melhor, ser o melhor, mas tá escondido. Pra as pessoas saberem que você é bom, você precisa parecer, você precisa mostrar. Não adianta só ser bom. Você precisa parecer bom. Tem que andar junto, né? Total. E isso que você falou é uma crença que muita gente tem. Tipo assim, ai, mas tem gente que vira pra mim e fala assim, ai, Bianca, mas então você defende que conteúdo ou que imagem é mais importante que conteúdo. E eu sempre devolvo a pergunta e eu vou fazer a pergunta pra você. O que é mais importante, Fábio? Seu braço direito ou sua perna direita? As duas coisas. Impossível. Então, o que as pessoas precisam entender é que não são coisas excludentes, são complementares. É o que eu falei. A nossa imagem, a nossa marca pessoal, o nosso posicionamento atrai. Depois você tem que ter o conteúdo pra reter, óbvio. Mas você precisa usar a inteligência visual pra facilitar a sua vida. Entende? Então, assim, eu tenho vários cases de pessoas e as pessoas que me procuram, todo mundo que me procura, são pessoas muito bem sucedidas. Todos os meus clientes já são clientes bem sucedidos. Já são clientes que têm uma grande história, que faturam muito. Por quê? Porque no início de uma carreira, muitas vezes, quando a gente abre uma empresa, a gente precisa fazer a roda girar. E pra roda girar, a gente precisa de dinheiro. Então, é o que eu sempre falo. São momentos também. Tem momento pra tudo. Só que chega em determinado momento, principalmente hoje, com a internet, que as pessoas têm muito acesso à informação, têm muito acesso à comparação. O que te tirou do ponto A e te levou pro ponto B, não necessariamente te tira do ponto B pro ponto C. Isso é muito verdade. Muito. Então, eu tenho muitos clientes que me procuram por isso. Eu tenho um case muito bom, que é do Glauco, que eu acho que você até conhece. Eu posso falar que ele conta, ele libera pra eu contar esses cases. Quando o Glauco me procurou, a empresa dele já tinha sede nos Estados Unidos. Ele estava morando lá, inclusive, uma das maiores empresas da área de tecnologia aqui do Brasil. E ele já faturava muito. E ele me procurou com a queixa, tipo assim, Bianca, eu não aguento mais. Porque os contratos dele são contratos muito grandes, são contratos com grandes empresas. Então, ele falava assim, cara, eu fico três meses pra fechar um contrato. Tá muito pesado, tá muito cansativo. Eu tenho que ir, eu tenho que convencer, eu tenho que mostrar que eu sei o que eu tô fazendo e tal, não sei o quê. E ele demorava muito. E aí, eu fiz todo o trabalho de construção de marca pessoal com ele. Todo o trabalho de posicionamento. Quando passou um tempo que a gente tava fazendo o projeto de imagem dele, o prazo que ele tava gastando três meses pra fechar um projeto, caiu pra 15 dias. Caraca. Então, as pessoas precisam entender que é pra facilitar a nossa vida, Fábio. Quando você se porta, quando você se vende, as pessoas precisam olhar pra você. E todas as suas habilidades, elas têm que ser tangíveis. A gente não sai com o nosso currículo na testa. Claro. Entende? Então, eu preciso olhar pra você, eu preciso sentir segurança em você. Eu preciso sentir confiança. Por quê? Porque aí, a gente se abre. E essa coisa de você ter que provar que você é bom, isso é muito desgastante. E tem uma coisa, às vezes a gente tem oportunidade de provar. Às vezes a sua imagem já repele de tal forma que você não tem chance de provar que você é bom. Sim. Então, você não faz ideia das oportunidades que você perde também. Quanta coisa você perde por causa disso, né? Total. E a gente não sabe, né? Esse que é o problema. Isso é muito forte, né? Isso é muito forte. Porque é uma questão que já existe uma seleção natural pelo que eu vejo ali, né? Então, agora, beleza. Até aqui tá todo mundo, porque eu não sei, mas a minha impressão é que a maior parte dos empreendedores, eu posso falar pelo menos quem vai nos seus clubes, talvez tenha, assim como eu tinha lá atrás, esse assunto como um certo tabu ali, uma coisa que, né? Cara, você tem método pra isso. Você faz uma imersão que eu sei que você leva dois dias ensinando. Dois dias. Cara, é muita coisa. Fala pra gente um pouco sobre, na prática, como eu posso começar, sabe? Claro. Qual é o passo um, dois, três, pra quem de repente tá ouvindo? O que é tangível pras pessoas assim, Lia? Tem outra coisa que eu sempre falo, que é polêmico também, tá? Às vezes as pessoas me olham assim, tipo... Eu gosto. Cara, existe receita de bolo pro sucesso. Isso é um fato. Existe receita de bolo pro sucesso. Isso não quer dizer que seja fácil, mas existe. Todo mundo que faz sucesso, Fábio, segue uma metodologia, segue um caminho, segue um passo a passo. Isso é fato. Só que quando você fala que existe receita de bolo pro sucesso, parece que é fácil. Não, é difícil, mas existe. E aí, a pessoa tem que saber se ela quer pagar o preço ou se ela não quer pagar o preço por isso, certo? E aí, a metodologia, porque, vamos lá, como eu tava falando, não é só a imagem, é a forma como você fala com as pessoas, é a segurança. O primeiro ponto nasce assim, ó, tem uma ordem. Primeiro você se compra, depois o seu time te compra, depois o mercado te compra. Você pode até inverter essa ordem, mas você vai gastar mais energia e mais tempo, possivelmente. Por que que primeiro eu me compro? Por que que primeiro a gente se compra? Porque você tem que ter essa segurança, sabe? Como eu falei, não é um banho de loja. É você saber chegar no lugar, se portar, chamar atenção, você tem que virar um imã. Aí eu volto. Pessoas atraentes são mais bem-sucedidas, ponto. E não é a Bianca que tá falando, a ciência explica isso, certo? Então, primeiro, você tem que se comprar, você tem que se entender, você tem que saber exatamente o que você quer. Qual impressão que você quer passar pras pessoas? Que tipo de referência você quer passar pras pessoas? As pessoas reclamam muito comigo do seguinte, várias pessoas, acho que eu já ouvi isso umas mil vezes, de virar e falar assim, Ai, Bianca, mas eu fico super chateado, eu fico super frustrado, porque as pessoas não me dão o valor que eu sei que eu mereço, as pessoas não me dão a credibilidade que eu mereço e tal. E eu brinco que eu já procurei um jeito mais fofo, sabe? De falar isso, mas é difícil. Porque tipo assim, cara, as pessoas elas te tratam exatamente da forma como você pede pra ser tratado. Não existe, ninguém cria referências nem positivas e nem negativas de ninguém. Sua audiência tá me conhecendo aqui agora. Eles não vão criar referências positivas e negativas da Bianca aleatoriamente. Eles vão pegar as referências que eu estou transmitindo e criar os conceitos a meu respeito. Então a forma como a pessoa te vê, a referência que as pessoas têm de você, são as referências que você passa. Então a gente tem que ter muito em mente, você tem que saber exatamente o que você quer, porque como eu falei, não tem certo e errado, entende? É tudo muito intencional. A gente tem que ser intencional em tudo, absolutamente tudo. Isso é muito forte, porque eu tô falando isso várias vezes aqui, parece que é fake, mas não é. Você me lembrou de uma frase. Uma frase que eu queria muito que fosse minha, mas não é. Aquelas frases que a gente fala assim, eu poderia ter pensado nisso, né? Eu queria muito que fosse minha, não é. É uma frase que fala assim, o que você é, grita tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz. Perfeito, é isso. E cara, eu fiz um link direto do que você tá falando, trazendo aqui pro dia a dia, dessa pegada de quem preenche, né? Que a gente conhece bem, mas de forma geral, é sobre isso, né? Porque assim, de fato, eu tenho, pra ter sucesso na vida, uma das coisas que, se eu tivesse que escrever, né, Bianca, esse algoritmo, intencionalidade é uma das coisas que tá lá. Ou seja, quem tem sucesso faz tudo com intenção, né? Tudo, tudo, tudo. E aí, essa coisa de, cara, se eu tenho um objetivo claro de onde eu quero chegar, eu tenho que ter intenção pra que tudo que eu faço na minha vida me direcione praquilo. Inclusive, a minha imagem pessoal e todos os elementos que eu preciso usar. O desafio é que, cara, por onde começar, né? Eu acho que às vezes as pessoas não têm nem... Não têm nem ideia. E outra coisa, principalmente quando não tem tanto recurso. Mas olha só, aí eu vou te trazer alguns pontos aqui. O método do livro, entrando um pouquinho no meu método, não dá pra falar de tudo, mas eu consigo fazer com que as pessoas tenham uma ideia até pra elas começarem. Vamos lá. Eu... São oito pilares, né, oito pilares mesmo de construção de marca pessoal do livro que começa nisso. Visual, postura, comportamento, oratória, ambiente físico, time, comunicação online e comunicação offline. Essa é a extensão da sua imagem. Se você não trabalhar tudo e não for tudo muito coerente, não adianta. Você realmente não consegue criar as referências que você precisa no mercado. Calma, rapidinho, só mais um pouquinho. Visual, postura... Visual, postura, comportamento, oratória, ambiente físico, time, toda a sua comunicação online, toda a sua comunicação offline. Ok. E aí, o que as pessoas precisam entender... Eu tenho cases absurdos, né, Fábio? Eu brinco que, assim, todos os empresários... A grande maioria dos empresários, empreendedores, executivos de sucesso do Brasil... Se você falar dez aí, nove já passaram por mim. E eu tenho muito orgulho disso. Eu tenho muito orgulho de cuidar da carreira de pessoas muito incríveis. Mas independente, porque você até trouxe essa questão do recurso e tal, não sei o quê. Vamos lá. O meu método, e eu deixo isso muito claro para as pessoas, eu não te peço para você fazer nada do que você já não faz. Você só precisa saber fazer estrategicamente. Entende? As pessoas não vão fazer nada. Vamos lá. Por que as pessoas, começando pelo visual, por que as pessoas se vestem tão mal e por que as pessoas erram tanto na hora de se vestir? Porque as pessoas, geralmente, né, acordam, tomam banho, abrem o armário, pegam a primeira roupa que elas veem, porque está com vontade, ah, hoje eu quero usar essa roupa e veste. Não é assim que você escolhe roupa. Não é dessa forma. Não é aleatoriamente que a gente escolhe o que a gente vai se vestir. Jura? Não, juro. E aí, não adianta. Você tem que abrir o armário, caramba, é intencionalidade. Você já vai se vestir. Nunca topei com ninguém pelado na rua. Então, eu sempre falo isso. Caramba, você já vai se vestir. Se você já tem que se vestir, seja intencional ao se vestir. Abra o armário e pensa, peraí, o que eu tenho hoje? Qual vai ser meu dia hoje? Eu tenho uma reunião com o time, eu vou gravar um podcast, eu tenho uma palestra, eu tenho uma reunião nova com o cliente. O que é? Tá, minha agenda é essa. Que imagem que eu vou precisar transmitir para essas pessoas? Que sensação eu preciso transmitir para essas pessoas se conectarem comigo? Você se veste para isso? Ah, e hoje eu tenho uma reunião de feedback com o meu time. Reunião de feedback já é uma coisa que as pessoas, às vezes, já chegam, né? Com o pé atrás, com receio. Põe roupas claras. As roupas claras, elas transmitem para o nosso cérebro. Isso é marketing que a gente usa em tudo. As cores claras, elas transmitem mais tranquilidade, elas transmitem mais acessibilidade. Ah, eu vou dar uma palestra para um grupo de empresários, eu preciso transmitir muita força, eu preciso transmitir muita autoridade. Coloca uma roupa em tons escuros, com linhas retas, mais estruturadas, isso transmite mais força, isso transmite mais autoridade. Então, a gente tem que ter intencionalidade em tudo. Na turma passada da imersão, tinha uma engenheira, e aí ela subiu no palco, e ela falando, ela tem uma empresa de engenharia, e ela faz grandes projetos para mineradoras. Então, são projetos muito grandes, é um trabalho para mineradora muito grande, projetos muito caros, e é um ambiente mais masculino. Total. Um ambiente mais masculino e tal, não sei o quê. E ela reclamou disso. Ela reclamou que, tipo, ela chega nos lugares, que ela sente que as pessoas não dão tanta credibilidade, que as pessoas não ouvem ela com a atenção que tem que dar. E isso ela estava no palco com uma roupa. E aí eu virei para ela e falei assim, tá, mas a roupa que você vai nessas reuniões, é mais ou menos igual a que você está vestida? Aí ela está assim, ah, já fui várias vezes em reunião, assim, eu estou assim, tá, meu amor, então você quer chegar em uma reunião de trabalho, transmitir força, autoridade. Ela estava com uma roupa de estampa de coraçãozinho, gente. Uma roupa toda de coraçãozinho. Linda a roupa, mas uma estampa de coração. Eu estou assim, poxa, você senta em uma mesa para entregar um projeto enorme, com uma mineradora, com uma roupa de coraçãozinho, e você realmente quer que de cara a pessoa sinta que você vai conseguir tocar o que ele precisa. Não vai. É incoerente o que sai da sua boca com o que eu vejo. O nosso cérebro, ele não tem a capacidade de fazer pensamentos tão lineares, sabe, Fábio? É tudo muito inconsciente, são percepções de valor. É engraçado o que te ouvindo falar, parece muito óbvio, né? Mas não é óbvio. Mas não é. Mas assim... Por que ela pega a roupa de coraçãozinho? Porque ela acha bonita. Mas, pode falar palavrão aqui? Claro. Foda-se. Você não tem que ficar bonito, você tem que ficar atraente. E aí entra o que eu te falei, não tem certo e errado. Eu preciso ser atraente para a pessoa que eu quero atrair. A forma de eu ser atraente para o Fábio vai ser uma. A forma de eu ser atraente para a empreendedora X vai ser outra. A forma de eu ser atraente para o fulano de tal vai ser outra. E aí a pessoa fala, mas então eu tenho que criar personagens? Não, você nunca vai criar personagem. A Bianca é essa. Só que eu tenho inteligência visual para saber como eu vou te atrair, como eu vou atrair a Maria, como eu vou atrair o João. E eu só facilito a minha vida. Cara, quando você falou, você me lembrou dos próprios elementos da comunicação, né? A gente sabe disso, mas é muito engraçado isso, né? Cara, para quem está ouvindo, eu não sei se você consegue fazer esse link. A gente pega, por exemplo, os elementos da comunicação. Eu sou um cara de vendas. Eu uso isso muito bem quando eu estou em uma reunião com vendas. Mas quando você fala, é legal que eu dá para fazer um link disso com a parte visual, né? Porque você pega, por exemplo, se na comunicação a fisiologia é a parte mais importante, é óbvio que o visual vai fazer muita diferença, né? Sim. E às vezes quem está aqui vende e não se preocupa com isso, né? Até entrando nisso, um pouco. E às vezes você demora muito mais para vender. E eu ouço muita gente falando assim, ah, fulano não fechou comigo, acho que ele achou caro. Às vezes não. Às vezes ele não gostou de você. Às vezes você não transmitiu a credibilidade que ele precisava para fechar aquele negócio. Uma das maiores objeções é a confiança, né? Exato. O cara se desconfiança, né? Exato. Então tem muito link, tem muito a ver, né? Agora, até pegando esse gancho, Bianca, você tem hoje, por exemplo, muita gente faz venda, tem processos que são feitos remotamente. Como é que eu levo isso para o remoto? Porque a gente está aqui agora, eu vivo e tal. Eu até me vesti bem hoje para saber que é bem, né? Eu vou palestrar também, então eu estou de preto, então eu estou tranquilo. Não, eu já aprendi. Agora, essa é uma outra coisa legal, né? Que assim, eu acho que quando você tem papéis a exercer, é mais fácil ser intencional. Eu quero dizer o seguinte, você deu aqui exemplos, né? Eu vou no podcast, eu vou dar uma palestra, eu vou atender o cliente, é mais fácil ser intencional ali. Difícil é ser intencional no dia a dia, né? Como é que é isso? Agora, no dia a dia, às vezes, você precisa ser porque você vai encontrar alguém, você vai fazer, cara, um relacionamento... Você precisa ser o tempo todo, é treinar mesmo esse senso, tipo assim, tem pessoas que viram e falam assim, nossa, mas se eu for viver nisso, pensando sempre em ser intencional e tal, não sei o quê, porque, cara, isso é uma prisão, é uma escravidão. Eu falo, é, bem-vindo ao mundo real, bem-vindo ao mundo de adultos. Se você está num momento da sua vida que você tem metas, que você tem objetivos claros, que você tem prazo, e você precisa construir isso, bem-vindo ao mundo real. O mundo real é cruel, é trabalhoso mesmo, e você tem que viver sendo intencional em tudo. E aí, por exemplo, na imersão, eu ensino toda a metodologia, eu entrego todas as ferramentas, porque esse pensamento estratégico, isso é treinável, treinável, você vai aprendendo. E as pessoas pecam em tudo, Fábio. É o que eu falei, não é fazer nada do que você já não faz, mas fazer com intencionalidade. Vamos falar um pouquinho, por exemplo, de rede social, que todo mundo usa hoje para o trabalho. Eu vou te perguntar. Então, por exemplo, vamos lá, às vezes eu entro no perfil de uma pessoa, de verdade, você tem que entender que rede social, vamos falar de Instagram aqui, que é o que as pessoas mais usam, certo? Rede social é a sua apresentação, vamos lá, tem a foto da Bill, tem a foto de perfil e tem a sua Bill. Aquilo é a sua apresentação online. A gente não tem uma apresentação offline? Acabei de chegar aqui, vamos supor que eu não te conheço, eu ia chegar aqui e falar como? Oi, Fábio, tudo bem? Eu sou a Bianca e tal, não sei o que, faço isso, beleza. É a nossa apresentação offline, certo? Agora, imagina se eu chego para você hoje, Fábio, a gente não se conhece e fala assim, Oi, Fábio, tudo bem? Eu sou a Bianca Ladeia, mãe da Eva. Você ia olhar e falar assim, tá, tudo bem, mas você ia me achar louca, tipo, com informação aleatória. É um ambiente de trabalho. Eu, Oi, Fábio, tudo bem? Eu sou a Bianca, mãe da Eva. Você ia falar assim, tá, você ia ser gentil, mas eu pensava, gente, que mulher louca, com informação aleatória. E por que você escreve a porra de mãe de cachorro, mãe da Eva, marido de não sei quem, na sua bio? Me explica. As pessoas não têm intencionalidade. Não tem objetivo de nada ali, né? De nada. E tipo assim, é um Instagram que ela usa para vender. É um Instagram que ela usa profissionalmente. Aí você entra, tá lá. Bianca Ladeia, fundadora da Imersão e Imagem, autora, bestseller, mãe da Eva. Eu não me apresento assim no offline, eu não me apresento assim pessoalmente. Por que eu vou colocar isso na minha apresentação do Instagram? Que é a minha apresentação online. Eu sempre falo, cara, se você não casou com o Elon Musk, não precisa falar quem é seu marido nas redes sociais. Ninguém é a informação mais aleatória do mundo. Parece, te faz parecer menos profissional. Aí a mesma coisa. Tudo tem que ter um link, entendeu? Se você vai em uma praia, se você está com um corpo legal, se você quer mostrar que você está com um corpo legal, se você quer postar, posta. Se você puder, posta. Mas faz um link. Se você usa a rede social para o trabalho, faz um link interessante, falando de bem-estar, de alta performance, do que você quiser. Aí eu vejo também, a pessoa posta lá uma foto de biquíni na praia e coloca um salmo embaixo. O senhor é meu pastor, nada me faltará. Aí eu olho para aquilo e falo, senhor, o que é isso? E tem muito. Entendeu? E tem muito. Na própria Bill também, coloca lá, fundador não sei de que, senhor não sei de que, e um salmo. Cara, se você não é pastor, você não precisa pôr um salmo. Eu não chego e me apresento para você e falo, oi, tudo bem? Eu sou a Bianca, o senhor é meu pastor, nada me faltará. Entende? É, parece engraçado, mas é isso. Por isso que as pessoas, elas ficam dando muita volta e não convencem ninguém. Não convencem que não tem sensionalidade. Exato. Eu estou dando exemplos bizarros, mas é porque esses eventos agarram mesmo na cabeça das pessoas, porque é tudo sem intencionalidade. Cara, eu estava dando uma folhada aqui, porque eu não vou mentir aqui ao vivo, né? Eu não li ainda, eu acabei de ganhar o livro autografado da Bianca. A gente fala que adora, que é parceira, amigo, mas não leu o meu livro ainda. Eu subo ao vivo, mas eu vou ler o livro aqui. Mas tem uma coisa aqui que eu li... Está maravilhoso, você vai amar. Eu vou, com certeza. Mas tem uma coisa aqui que eu queria que você diferenciasse. A gente está falando de imagem e tal. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre postura em si. Eu acho que esse aspecto é importante. Você falou uma coisa e eu quero botar uma lente de aumento nisso, porque realmente a vida te respeita a proporção da sua postura. Total. Eu acredito muito nisso. Total. Mas eu queria que você trouxesse da tua visão do que você ensina, como é que é esse negócio de postura. Porque às vezes... E deixa eu te falar por que eu acho importante trazer isso aqui. Às vezes a pessoa não tem, de repente, condição financeira ainda. Muita gente ouve, né? Ah, legal. Queria comprar uma roupa. Não é só sobre a marca da roupa que eu estou usando na minha casa. Não, de forma alguma. essa questão da postura, às vezes, ela comunica mais do que qualquer outra coisa, né? Assim, pelo menos na minha visão. Total. Eu já falei besteira. Não, de forma nenhuma. Esse livro, eu escrevi esse livro nessa pegada de... Esse livro é um curso. Se a pessoa seguir a metodologia que está, lógico que no livro tem que ser uma coisa mais resumida e tal, mas ela já consegue avançar muito. Porque, assim, respondendo, vamos lá, o que acontece? Primeira coisa, antes de você parar e falar preciso construir a minha marca pessoal, preciso melhorar a minha imagem, preciso me posicionar no mercado, você tem que ter metas, Fábio. É o que eu falei. Não adianta a gente querer fazer nada sem um objetivo final. Senão, você acaba se desmotivando. Então, o primeiro ponto é você entender o porquê você quer fazer um trabalho de brand. Por que você quer mudar a sua marca pessoal? Ah, eu quero aumentar o faturamento da minha empresa. Beleza. Você quer aumentar o faturamento da sua empresa em quanto? Em quanto tempo? As coisas, elas têm que ser tangíveis. Marca pessoal não é abstrato como as pessoas pensam. É meta, prazo e resultado. Se você não tiver meta e prazo, você não consegue tangibilizar o resultado. Então, beleza. Eu quero aumentar o faturamento da minha empresa em X mil reais em tanto tempo. Ok, como que você quer aumentar? Você quer aumentar em quantidade de clientes ou em valor agregado de cliente? Porque são comunicações diferentes. Total. É muito diferente você vender quantidade e você vender qualidade. Não, não quero quantidade de clientes. Quero valor agregado em qualidade de cliente. Cara, isso é muito louco. O teu trabalho conecta com o quanto eu quero de objetivo. Total, tem que ser. Porque senão não dá. Porque, vamos lá. Se você quer aumentar o seu faturamento aumentando quantidade de clientes, às vezes você vai pegar muito mais pra massa. Existem dois tipos de público só. Não tem outro. São dois tipos de público. É o quê? É o público de preço e público de valor agregado. Ok. Pro público de preço, você pode trazer Jesus Cristo na Terra que não vai adiantar. Público de preço quer preço. Quer pagar balado. Aí, eu amo a Bianca. A Bianca é maravilhosa. O dia que um concorrente dá 10% de desconto, vai trocar a Bianca sem nenhum constrangimento. Público de preço quer preço. Ok. Certo? Público de valor agregado tá rasgando dinheiro, não liga pra preço? Não, não liga. Ele liga pra valor. E valor agregado não é só o que você entrega. Valor agregado é percepção de valor. Valor agregado tá em o quê? Em ser cliente da Bianca, em fazer parte do ecossistema da Bianca, em tudo que eu consigo proporcionar pro meu cliente além do resultado que eu entrego pra ele. Isso é valor agregado. Então, eu preciso saber... É possível entregar resultado na sua visão. Eu tenho a minha opinião, mas eu quero te ouvir. É possível. Porque se você vai falando vai vindo milhões de coisas. Então, eu não posso deixar passar. Claro. Vai vindo resultado. Quer dizer, é possível entregar resultado. Ou seja, eu sou bom no que eu faço, eu entrego resultado. mas ainda assim, a percepção de valor ser ruim? Sim, claro. E é tudo... Por isso que tem que ser tudo muito analisado. Olha só, vamos lá. Qual que é um grande problema que as pessoas têm? Tipo, tem gente que quer cobrar caro. Tem gente que, né, cobrar caro, eu digo, que quer que vende algo com valor agregado a alto e às vezes reclama que as pessoas não pagam. Quando você vai olhar pra pessoa, ela tem cara de gente barata. E não é pejorativo. Eu falo cara de gente barata, não é porque ela usa uma roupa barata, é porque ela não se cuida. Se essa for a estratégia dela, inclusive, pode ser bom, né? Exato. Se ela quiser. Tipo assim, ela não... Ela tá sempre com o cabelo sem arrumar, tá sem maquiagem, tá uma roupa que não é preço, não transmite qualidade. Às vezes, uma roupa velha, de todo jeito. Cara, não adianta. Você não transmite valor agregado na sua imagem. Não tem como eu te pagar. A gente paga pelas pessoas pelo que a gente entende que as pessoas valem, Fábio. Essa é a verdade. Eu vou te pagar o que eu... Não é crua, né? Não é crua. Essa é a verdade, não é crua. Eu vou te pagar o que eu entendo que você vale. Se eu olhar pra você e achar que você tem cara de marca pessoal barata, eu não vou te pagar caro. Entende? Tem gente... Eu sempre brinco nas minhas palestras, eu faço uma pergunta assim, vai lá, quem é que se considera uma marca? Aí algumas pessoas levantam a mão. Quem é que se considera uma mercadoria? Algumas pessoas levantam a mão. E aí eu falo, eu tô assim, gente, não existe mercadoria. Todo mundo aqui é uma marca. A partir do momento que você entra no mercado de trabalho, independente do que você faz, se você presta um serviço ou se você vende um produto, você se torna uma marca. Eu sou uma marca, você é uma marca. A diferenciação é se eu transmito pro mercado que eu sou uma marca barata ou uma marca pessoal de valor agregado. Se eu transmito que eu sou uma marca barata, meu amigo, não adianta eu querer cobrar caro, não vou conseguir. Não adianta. Você paga caro em uma BMW, você paga caro em um Fiat Uno. É a mesma coisa. Entende? É exatamente a mesma coisa, é a mesma percepção de valor. Eu queria fechar esse ponto que a gente abriu aqui, porque é muito importante. Ou seja, tem muita gente, às vezes, muito preocupada em entregar valor, mas não cuida da percepção de valor. Exato. E aí eu acho que isso tem a ver com tudo. Não só... Você falou, entrega resultado, mas sem a percepção de valor. Mas não gera... Isso, perdão. Entendi. Entrega resultado, mas não gera percepção de valor. Exato. Cara, eu vejo isso acontecendo muito. Cara, acontece com a gente nos seus clubes, sabe? Cara, a gente entrega muito resultado, mas essa atenção, cara, com os detalhes que geram a percepção de valor, ela está em tudo, né, Bianca? Não só assim, na gente, enquanto pessoa, enquanto marca pessoal, mas na nossa empresa, né? Eu, por exemplo, fui palestrar no seu evento, né? Maravilhosamente, arrasou, tanto é que eles queriam você de novo, você não quer ir, está difícil, não quer ir lá me prestigiar de novo. Eles fizeram virar os seus clubes, então a agenda está complicada, mas assim, essa percepção de valor que você gera, por exemplo, só para tangibilizar, nos detalhes de um evento, nos mimos, nos brindes e tudo mais, parece que é uma coisa besteira, mas não é, né? Não, não é, não é. Trago duas provocações aqui para você, só para você, para quem está ouvindo a gente, para começar a pensar. E eu sempre dou esses exemplos assim, vamos lá, setar, primeiro, que para contextualizar, vamos pegar o meu exemplo. Eu tenho uma empresa hoje, certo? Dentro da minha empresa, eu tenho o setor de estilo, de consultoria de imagem, que são minhas consultoras que fazem compra com os clientes e tal, nessa parte visual, tem o pessoal de rede social, de comunicação, audiovisual e tal, enfim, tem todo o meu time. Todas as pessoas para trabalharem comigo, elas, eu ensino, e elas têm que saber a minha metodologia de A a Z, senão elas não conseguem atender os meus clientes. Você entende, Fábio, que a única coisa dentro da nossa empresa que não é copiável é a gente? Qualquer um dos meus colaboradores podem sair da minha empresa amanhã e abrir uma empresa exatamente igual a minha. Eu ensinei, exato, eu ensinei, ele sabe tudo. Ele tem todas as ferramentas, ele conheceu toda a metodologia, ele sabe tudo. Ele pode abrir uma empresa exatamente igual a minha. A única coisa que ele não consegue é ter a Bianca. A Bianca não é copiável. Então, quando você para para analisar, hoje, tanto produtos quanto serviços, está tudo virando muito commodity, de verdade. O único diferencial é o Fábio. O Fábio é o Fábio. É a Bianca. Algum colaborador meu pode fazer melhor, pior, mas igual nunca vai fazer. Uma pergunta nesse sentido. Igual só tem a Bianca. E aí, só para finalizar, só para contextualizar isso, vamos lá, vamos supor que hoje você resolva que você não quer mais fazer o que você faz. Não, vou sair agora dos seus clubes, já deu e tal, não sei o quê. Já pensei para a Caraíba. Fica lá, né? Se quiser ir embora, é muito bom. Mas olha só, não, para a Caraíba não, pensei em outra coisa para você. Você vai virar e falar assim, agora eu quero mudar de ramo. Agora eu quero ter uma loja de roupas masculinas, eu quero vender roupa masculina, eu quero entrar no ramo da moda. Eu imagino, te conhecendo bem como eu te conheço, que você não vai abrir uma loja aleatoriamente, né? Você vai fazer um plano, um planejamento de negócios. Você vai olhar o quê? O ponto, reforma, fluxo de caixa, o que você vai vender, quais são as marcas e toques, você vai fazer um plano de negócios completo, não vai? Total. Todo mundo faz isso na empresa, só que ninguém faz um projeto de imagem. Quem coloca as pessoas dentro da sua loja é você. Você cuida de todo o plano de negócios do seu negócio, mas você não faz o seu projeto de imagem. Total. Você não cuida da pessoa que está entrando. Isso já é mais do que comprovado, independente de ser uma loja de roupa, porque o exemplo, talvez, qualquer empresa tendo uma cara... Qualquer coisa... Qualquer empresa tendo o rosto, uma imagem, a gente já sabe que ela performa muito melhor. Isso é uma coisa que é... Agora você me levantou uma coisa interessante. Real mesmo, assim. E como é que eu protejo uma imagem? Deixa eu te fazer uma provocação. Sim. Imagina assim. Imagina que... Adoro provocar sim isso. Ao vivo aqui, vamos lá. Adoro provocar também. Cara, imagina assim, você atendeu um cliente. A gente que presta consultoria, é o que você faz, uma consultoria, né? Sim, sim. Eu também, aqui pelos seus clubes. Cara, nem sempre se agrada a todo mundo, né? Então, quando a gente fala de marca pessoal, e quando eu coloco a minha marca pessoal no negócio, como é que você protege a tua marca pessoal? Como é que você defende a sua marca pessoal? Você já teve algum case disso? Em relação à entrega de resultados? Em relação a tudo. Porque, por exemplo, você tem uma marca pessoal. a partir do momento que você está exposto, você pode sofrer ataque de hater, você pode ser julgado por uma coisa que você fala. Pega os exemplos que a gente tem aí dos exageros hoje, né? Mas você também pode ter um cliente satisfeito que vai falar mal de você, que vai e tal. E assim, isso tudo impacta a tua credibilidade, né? Ou não. Então, eu queria te ouvir assim, como que isso funciona para você? Eu tenho que me preocupar com isso, né? Claro, claro. E a sua pergunta é muito boa porque a gente entra em outro ponto, né? Porque, assim, vamos lá. Marca pessoal. O que é marca pessoal na verdade, Fábio? O que é marca pessoal? O que eu sempre falo com os meus clientes? O que é uma marca pessoal de fato bem-sucedida? Uma marca pessoal bem-sucedida é quando você para de pedir para as pessoas te ouvirem e as pessoas começam a pedir para você falar com elas. Esse é o jogo. Que frase, hein? É, mas... É quando você para... Quando você para de pedir para as pessoas te ouvirem e as pessoas começam a pedir para você falar com elas. É isso. E outra coisa que eu sempre falo, vamos ser muito sinceros, muito sinceros mesmo. Você trabalha também com empresários e tal. Fábio, independente do que você faz, da sua empresa, do seu ramo, isso aqui é um jogo. O mundo corporativo é um jogo. Ganha quem aprende a jogar o jogo. Com certeza. Eu falo isso com os meus clientes. Eu quero, o dia que você aprende a jogar o jogo, você vai avançar em anos, tipo assim, em um ano que você demoraria dez anos para fazer. Existe um jogo por detrás do jogo que a gente vê, né? Exato. É um jogo que você tem que aprender a jogar. E aí entra tudo isso. Entra atratividade, entra isso para facilitar a sua vida, certo? E aí eu me perdi. Sobre proteger a marca. Ah, sobre proteger. E aí o que acontece? Tem dois pontos aí. Tem dois pontos que eu levo muito e aí vem muito dessa intencionalidade, que é o que eu sempre falo com as pessoas. Você tem sempre, o problema é assim, ó, principalmente hoje com essa questão de internet, tá? Vamos levar. Tem muita gente que senta na minha frente, vem conversar comigo também e as pessoas, elas querem criar algo ou querem criar um personagem para colocar na internet. Isso não existe. Você vai cair. Uma hora você vai cair. O mercado, ele começa a entender que aquilo é fake. Internet, eu sempre falo, você precisa ser real, você precisa ser um sucesso, você precisa existir e a internet é simplesmente para amplificar a sua visibilidade. Você não pode inventar algo para a internet. Você tem que ser um sucesso para você mostrar. A internet é para aumentar a sua vitrine, certo? Antes, no ano a ano, a gente atinge um ecossistema pequeno. Existem os opostos, né? Quem não é e usa a internet para tentar ser. Pois é, mas uma hora ele cai, não tem jeito, não tem muito jeito, sabe? Então, assim, o caminho correto é isso. Você é um sucesso, você vai mostrar na internet. Tanto é que é o que eu sempre falo, tá assim, cara, não é pensar em coisas programadinhas, é mostrar mesmo o que você é. Então, o primeiro ponto para se blindar é isso, é você realmente saber que você entrega as coisas. Você não está só atraindo. Você está atraindo, você tem como reter e você tem um resultado para entregar. O meu time comercial briga comigo, juro. Tem hora que eles chegam para mim e falam assim, Bianca, não é possível, é muito difícil bater as metas da sua própria empresa que você coloca, porque eles falam que eu assusto os clientes. Porque eu sempre sento com o cliente e eu falo, cara, é difícil, demorado e caro. Quer? Você não vai sentar aqui na minha frente e eu vou te prometer que você vai fazer sucesso em seis meses. Não, não é assim o jogo. Marca pessoal, posicionamento, você pode ser o melhor do mundo, Fábio. Eu preciso te vender para o mercado. Eu preciso fazer o mercado entender que você é o melhor. É uma vitrine. Posicionamento é isso. É eu mostrar para as pessoas certas quem é o Fábio. Então, não é uma coisa que você vai dormir e acordar famoso. Entende? Então, eu sempre falo, eu, cara, difícil, demorado e caro. Quer? Vamos. Toda, né? Então, e aí começa todo um trabalho de projeto de imagem que é isso. É personalizado. Você tem metas diferentes das minhas. Então, é tudo muito focado no que você precisa. Nas pessoas que você precisa atrair, nas pessoas que você precisa trazer para perto. Então, assim, o primeiro ponto de blindar a imagem é isso. É não prometer o que você não entrega. Esse é o ponto um. Ser autêntico, talvez, né? Exato. Daí eu vou entrar em outra coisa, da autenticidade. Mas o primeiro ponto para blindar é isso. Não oferecer ou não prometer coisas que você não entrega. Gente, é isso que acaba com a imagem das pessoas. E acaba mesmo. Lógico. Uma hora o mercado entende que você é fake. Uma hora o mercado entende que você é charlatão. que você só fala, 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 fala. Tá, mas cadê os seus resultados? Não tem resultado. Hoje, por que que eu sou tão bem posicionada? Por causa dos nomes de sucesso que eu coloco no mercado. Minha carreira toda foi pautada nos nomes de sucesso que eu ponho no mercado. Então, não adianta só atrair, dar, né? Ter um método, alguma coisa se ele realmente não funcionar. Então, é a maior blindagem que você pode ter na sua imagem. Essa coisa de autenticidade tem que ter muita estratégia de muita inteligência, tá? Eu brinco que são que eu acho que tem alguns coaches que me odeiam porque eu falo assim coaches, parem de falar coisas que vocês não devem para as pessoas. Tipo, essa frase seja você mesmo. Não, meu amor, não seja você mesmo. Se você for você mesmo, você vai se fuder, provavelmente. Eu sou chata pra caralho. Eu sou a Ariana, chata, temmosa, sem paciência. Cara, eu não posso ser o mesmo. Se eu fosse eu mesmo, eu não ia ter um cliente. Não, é sério. Eu sou chata, eu sou impaciente, eu sou implicante. Eu não sou uma pessoa fácil, eu sou uma pessoa chata, eu sei que eu sou chata. Eu acho isso em você, Bianca, maravilhoso. Cara, como é que você é autêntico que você é o mesmo? Eu acho isso em você maravilhoso. E eu vou falar aqui, eu vou abrir conversa nossa, mas vou deixar para falar os detalhes só depois, não. Mas assim, ó... É, tem coisa, né? Que é um batizor, mas eu lembro que uma vez eu te falei, a primeira vez assim que a gente... Porque, né, quando olha você, você é o ícone da imagem pessoal. E aí, eu, eu vou falar por mim, né? Eu te falei isso e vou falar aqui ao vivo, né? Você, ainda mais quem tem preconceito ou é ignorante sobre isso, né? Eu hoje sou menos ignorante sobre isso e talvez a galera que esteja ouvindo também, né? Mas eu tinha um certo... Pô, deve ser uma dondoquinha, deve ser, sabe, assim, tal... Uma patricinha, uma dama... Porra nenhuma, faca na caveira, trabalha pra caceta. Muito. Cara, braba, braba... Você sabe a história de vida. Cara, assim... E aí, eu falei, cara, como é foda, né? Você julga, às vezes, e isso é uma coisa muito foda, ou seja, o que você está falando aqui é o que você é no dia a dia mesmo, né? Sim. E eu passei a admirar muito mais ainda por causa disso. Mas é isso, entendeu? Então, tipo assim... Mas fala mais. Tudo. Não dá pra ser autêntico o tempo todo. Não, a inteligência visual mesmo, a gente tem que entender. Olha só, é a mesma coisa quando a gente fala de estilo e dress coach. Às vezes, as pessoas não sabem a diferença. Estilo é o que, de fato, você gosta. Ai, você adora ir lá pra praia, pra caraíba, você adora ficar de pé na areia, de shirt, sem camisa, de, né? Uma calça jeans, um tênis, uma camiseta. Tá, esse é o seu estilo. Mas, em determinadas ocasiões, tanto corporativas quanto sociais, um casamento, uma reunião, uma palestra, você tem que deixar o seu estilo de lado e você tem que fazer o quê? Você tem que adequar o dress coach pra aquela ocasião. Isso é ser adulto, né? Exato. É o que tem que ser feito, né? É o que tem que ser feito. Você não vai chegar aqui pra gravar um podcast de havaiana, bermuda, regata e t-shirt. Não vai. Você deixou o seu estilo de lado e você adequou o dress coach pro que você precisa agora. A nossa personalidade é a mesma coisa, Fábio. É exatamente a mesma coisa. É o que eu falo, eu sou uma pessoa chata, impaciente, mandona, brava. Cara, eu tenho que me adequar pra trabalhar. Senão, ninguém seria meu cliente, ninguém trabalharia comigo, porque, entende? Então, tudo na vida tem que ter intencionalidade. Tudo na vida tem que ter inteligência estratégica por trás. E algumas pessoas confundem autenticidade com falta de educação, às vezes, né? Ou com... É que nem assim. E tem pessoas que cometem mesmo. Tipo assim, né? Aquela coisa, ah, eu sou sincero. É. Tá, sincero é uma coisa, mal-educado é outra. É, uma coisa ser sincera, outra coisa ser mal-educado. Tipo, eu te falei, esse casaco não dá com muito amor, eu não fui mal-educada, foi com muito... É, tava saindo faísca dos olhos, assim. Mas aqui, isso é uma coisa muito legal, né? Porque, de você trazer, porque, por exemplo, eu ouvi um grande mestre uma vez falar, também não é minha frase, que mal-humor é no mínimo... Você precisa de algumas frases. Preciso de algumas frases. Eu tenho carência. Mentira, você tem várias. É que eu gosto. Cara, ele falou, mal-humor é no mínimo, no mínimo, falta de educação. Total. Porque eu sou eu punindo alguém, que não tem nada a ver com os meus problemas, por algo que é meu. E, cara, sabe? Então, tem coisas assim na vida, né? Exato. E em tudo. Aí vai entrando essa construção mesmo. E eu falo muito disso, assim, por exemplo, vamos lá, eu trabalho com muitas mulheres, eu tenho muitas mulheres no meu time. Então, assim, cara, acordou de TPM, eu tenho uma TPM muito foda, a minha TPM é muito forte, eu sei, eu sei que é uma coisa incontrolável, são hormônios. Então, assim, não tá bem, tá num dia ruim, se não tem alguma coisa que não seja inadiável, é melhor você ficar em casa. Ok. Porque você não tem que fazer, querer que as pessoas entendam que você tá de TPM. Foda-se, eu tô cadando pro seu TPM. Isso é uma coisa importantíssima, cara. Entendeu? Ó, nessa linha, eu vou trazer uma coisa que eu aprendi. Como empresário. Como empresário, sabedoria de entender esse jogo por detrás, né? Exato. Um exemplo, Bi. Segunda-feira de manhã, qualquer decisão importante que eu precise acionar pessoas, eu evito. Por que que eu evito? Segunda-de-manhã, normalmente, todo mundo tá numa bad. Ah, ok, o cara é disciplinado, ele malha. Ok, ele saiu do final de semana, ele tá começando a segunda e é foda a segunda-de-manhã. o final de semana a gente dá dois passinhos pra trás. independente. Sempre é foda. Então, existem essas, eu posso entender isso também como estratégia de posicionamento, né? Não, isso é tudo estratégia de posicionamento. eu quero abordar o cara segunda-de-manhã com o maior pepino do mundo e às vezes eu quero uma decisão, eu preciso ganhar, é uma negociação, não é inteligente da minha parte segunda-feira de manhã, demandar o cara. Mas isso é posicionamento. Se ele me demandar, ótimo, se não, eu vou esperar passar a segunda, de preferência na terça-feira eu falo. Porque a segunda é um dia, pra quem é empreendedor, é um dia, né? Se eu não ouvo nunca ninguém falando, pô, senão a segunda é tranquilo. Raramente, né? Não é, não é. O cara é cheio de reunião, cheio de agenda, cheio de... Então, cara, esses detalhes de relacionamento também tem a ver, né? Total, isso é posicionamento, isso é posicionamento, inclusive, interno. O posicionamento interno é muito... E tem pessoas que me procuram também pra trabalhar posicionamento interno, principalmente pessoas que vão fazer... Fugiu a palavra? Herdar a coisa do... Sucessão. Sucessão. Eu tenho vários clientes que vão fazer sucessão e eu tenho que fazer um trabalho com eles de construção de marca pessoal e posicionamento interno, não é posicionamento pro mercado, é posicionamento interno porque, às vezes, tem preconceito. Ah, vai ser CEO não pela capacidade, mas porque é filha do dono e tal. Já tive vários clientes, assim. Então, é um trabalho de posicionamento interno. E aí, entra toda aquela discussão... É porque tem pessoas que são muito românticas no trabalho. Essa é a verdade. Então, tem muita aquela discussão, assim, também. Ah, mas mostrar a sua vulnerabilidade é muito importante. Depende, Fábio. Depende muito. Todo mundo tem os problemas. Eu tenho meus problemas, você tem seus problemas. Cara, eu não estou muito interessado nos seus problemas. Eu já tenho os meus. Então, assim, se eu não puder te ajudar a resolver, não adianta você vencer o raio do meu saco. É verdade, entendeu? Aí tem gente que vai pra rede social, falar e tal. Tipo assim, deixa eu te explicar uma coisa. As outras pessoas só querem o que você tem de bom. O que você tem de ruim, elas não querem. Não adianta você querer mostrar. A verdade é essa. A verdade é essa. Entende? É trabalho isso daqui. Então, você tem que ter muito essa inteligência de entender também. Tipo assim, ah, tá, eu estou com um super problema. Foda-se. Eu não tenho ninguém interessado no seu problema. Eu também tenho os meus. Vamos deixar o seu em casa, o meu em casa e vamos trabalhar? Porque tem que ter isso. Dependendo de com quem você lida, dependendo dos clientes que você aborda e tal, eles só querem saber do lado bom mesmo. Eles não querem os problemas do Fábio. Eu quero só a disposição do Fábio, a disciplina do Fábio, a inteligência do Fábio e é isso que você tem que mostrar. Isso vai além, né? Isso vai além até, né, Bianca? Você vai falando, eu vou lembrar. Na verdade, ele nem está interessado no que eu sei, né? Ele está interessado que você resolva o problema dele. Ele está interessado no que ele quer saber sobre o que eu sei. Exato. Para resolver o problema dele. Até isso, assim, a gente tem que cuidar, né? Tudo, tudo. Na hora da gente montar uma palestra, alguma coisa assim, até isso tem que cuidar. Beleza, eu queria falar um monte de coisa, mas não é o que eu quero falar. É o que a pessoa quer ouvir. Exato. E todos os elementos, assim, tem gente que vira e fala assim, ah, mas a questão de carro, por exemplo. É sempre uma discussão, né? Tipo, ah, em carro faz diferença e tal. Óbvio que faz. Só que as pessoas têm que entender que não é do lado fútil da coisa. É porque quando eu não te conheço, Fábio, vamos lá, eu não te conheço, eu vou julgar a segurança que você me transmite pelos elementos que eu posso ver. Não tem jeito. Então, por exemplo, você chega em uma reunião, você quer me vender, você quer fazer um contrato comigo, alguma coisa muito importante pra mim, com puta valor agregado, que eu preciso de resultado. E aí eu te vejo chegando em um carro popular. Não é preconceito. Não é que o meu cérebro para e olha e fala assim, nossa, ele tem um carro popular. Não, não vou fazer negócio com ele. Não. Sabe aquela expressão, cara de rico, que todo mundo usa? A expressão cara de rico nada mais é do que assim, se tem cara de rico, é porque tem dinheiro. Se tem dinheiro, é porque é bem sucedido. Se é bem sucedido, é porque é bom no que faz. Então, não é questão de preconceito, é porque são elementos que fazem a pessoa entender que você... São links naturais, né? Total, entendeu? Tipo assim, você chega com um carro popular, você não me traz um impacto. Tipo assim, nossa, o cara é bem sucedido. Você chega com um carro de luxo, com um carro caro, de cara a pessoa olha e fala, caramba, né? Para ter um carro desse, é o link, tem que ter dinheiro. Para ter dinheiro, você tem que ser bom no que você faz. Aí as mentes mais pobres podem também dizer que roubou de algum lugar, né? É, mas é aquele sentimento de pertencimento, não é? Que o ser humano precisa. A gente tem segurança no que a gente se conecta. Você me lembrou de uma coisa também que eu acho que... Como é que você conecta isso? Existe uma guerra natural do forte com o fraco, né? E normalmente, aquela história que a gente aprende de que o fraco, às vezes, ele não quer ser forte. Ele quer enfraquecer o forte. Exato. Então, por isso que é muito natural na nossa mente querer invalidar as pessoas que estão tendo sucesso, que estão em algum lugar, porque isso me torna mais... Justifica o fato de eu não ser. É mais fácil, né? É mais fácil querer invalidar quem está lá. Exato. Então, ainda é muito natural isso, né? As pessoas verem alguém, cara, com uma Ferrari. Esses dias o meu sócio parou com a Ferrari. Ah, mas deve roubar, né? Porque a tendência é natural querer invalidar. Isso é uma coisa que em treinamento de vendas a gente fala para o time. Cara, se você vê alguém com alguma coisa de valor, com alguma... Que sentimento que gera em você? Você se sente feliz? Por que maneiro que você tem? Cara, que legal. Também quero. Por foda. Ou isso te incomoda? É. Pelo fato da pessoa ter ou estar em alguma posição em alguma situação que você não tem. Cara, esse é um puta termômetro, né? Total, total. E aí vem também do que eu falei desde o início. Se a gente não tiver metas muito bem estabelecidas e a gente não souber muito bem o que a gente quer com esse trabalho... Porque quando você fala de marca pessoal e posicionamento é muita exposição, Fábio. Não tem jeito. Para você ser conhecido, você tem que se expor. E quando a gente se expõe, não vem só coisa boa, vem um monte de coisa ruim. Então, se você não souber exatamente que você vai chegar onde você quer, fica muito pesado o processo. E uma pergunta sobre isso também. A última aqui para a gente finalizar, senão eu vou te explorar até o fim. Eu fico aqui a tarde inteira. Eu amo falar disso, você sabe. Cara, essa eu acho que é muito legal. Eu também passei por isso. Você construiu um posicionamento a trancos e barrancos. Já tem algum posicionamento. Mas acontece às vezes de você não se perceber a proporção do que você já alcançou. Eu falei assim, existe o contrário, né? Sim. Eu sou muito e não me posiciono para ser percebido como tal. Mas e o inverso? Às vezes a pessoa, ela já tem uma percepção, mas ela não se apropria disso ou não enxerga isso. como que eu posso fazer para eu conseguir saber a proporção? Cara, eu estou passando mais ou menos do que eu... Como é que funciona isso? Eu brinco na imersão. Eu sempre falo com as pessoas que isso daí tem alguns pontos, muitas vezes, que é humildade excessiva, né? Porque, não, não exatamente o que você falou, mas entra muito nessa questão da percepção. O ser humano, ele tem uma característica muito ruim, que é de ser extremista. O ser humano é extremista. O ser humano é 8,80. A polarização, né? Exato. E aí, às vezes, quando eu viro e falo, cara, você não pode ser tão humilde. Você tem que mostrar o seu valor para as pessoas, porque isso te atrapalha. A pessoa já acha que, assim, a Bianca falou que eu não tenho que ser humilde, então eu vou ser filho da puta, arrogante. Não, cacete, tem a porra ali do caminho do meio. Do meio, né? Entendeu? Então, isso às vezes ocorre muito. A pessoa, às vezes, ela tem um posicionamento legal, o mercado já valida, e ela mesmo vai se boicotando, porque ela mesmo tem essa coisa de, ah, eu não posso ser arrogante, eu tenho que ser humilde, não sei o quê. Então, isso é muito perigoso. As pessoas, elas se dão tiros no pé, e eu vou te dar um bom exemplo. Mas, respondendo o que você perguntou, como que você mede isso, resultado. Por isso que eu falei, não adianta você querer fazer um trabalho de construção de marca pessoal e posicionamento se você não tem metas muito tangíveis. Sem metas, como é que você mensura resultado? Então, você está posicionado, você só vai saber se o seu posicionamento está bom, se o seu posicionamento está da forma como você quer, se o quê? Se os resultados estiverem acontecendo da forma que você quer que aconteça. Isso está acontecendo, e posicionamento é uma coisa que a gente tem que entender que são degraus, né? Você nunca para, você vai pulando de degraus. Eu estou em um processo agora de pegar a minha autoridade e transmitir para a imersão, transmitir para a minha empresa, para a BL Educação, né? A BL Educação, ela tem que ficar robusta também, não depender tanto só da imagem da Bianca. Então, eu estou nesse processo também agora de transmitir um pouco da minha autoridade para a minha empresa. E aí, com todas as pesquisas, com todos os dados, com tudo que a gente está fazendo para construir esse projeto de imagem para a empresa, eu percebi, por exemplo, que no Instagram da empresa só tem fãs. Não tem meu público-alvo no Instagram da empresa. Foi muito legal essa análise. Aí, eu comecei a entender que só tem fãs. É legal a gente ter fã só se esse fã fosse o público-alvo para colocar dinheiro no seu bolso. Porque fama sem dinheiro para mim não serve. Não tem seu público-alvo. Só fama sem trazer dinheiro não serve, né? Sim, eu quero cliente também. Então, os meus clientes estão só no Instagram da Bianca. E eu percebi que no Instagram da empresa tem fãs. Então, eu preciso começar a entender que o posicionamento da empresa está errado. Eu tenho que fazer essa transferência para trazer todo o público-alvo para as duas redes. Transformar fã em cliente. Transformar fã em cliente. Então, a gente tem que ter sempre essa percepção. Só que como que eu sei? Como que eu consigo entender se o posicionamento da empresa está certo ou não? Resultados, análises. Ou criar produto para esses fãs, né? Ou criar produto para esses fãs. Não, não é que os fãs são ruins. Eu quero que eles continuem lá. Só que é isso. Eu tenho que colocá-los para outros produtos e trazer as pessoas também que compram os produtos hoje para dentro da empresa para eu conseguir fazer essa transferência. Cara, animal, hein? Mas é isso. Só facilita a nossa vida. A verdade é que quando você fala de construção de marca pessoal, de posicionamento, é para facilitar. Você tem que ficar provando o tempo inteiro que você é bom, sabe? As pessoas, elas têm que te desejar. Essa é a verdade. Inverter isso, né? Inverter. É por isso que as marcas de luxo, por exemplo, elas só crescem, vão ficando cada vez mais caras. Ele não consegue comprar. Exato. Por quê? Porque é desejo. O meu foi para os Estados Unidos agora, eu pedi o Rolex para ele, ele não conseguiu comprar. Não tinha, simplesmente não tinha. Exato. Cara, ficaria até amanhã, hein? Eu também. É um assunto bom, né? É gostoso ficar conversando sobre isso. E o mais interessante é que traz resultados tangíveis. Exato. Ó, mensagem final para a galera. Como é que te acha e tudo? Vamos lá no meu Instagram. No meu Instagram, acaba que tem todos os links todos. É arroba Bianca Ladeia. Você falou da imersão aqui. A imersão, ela acontece todos os meses. Esse ano vai ser mensal. Então, todos os meses tem a imersão, que é o programa de dois dias, onde eu ensino mesmo toda a metodologia que eu aplico nos meus clientes. Hoje, a minha esteira, ela mudou um pouco, porque eu sempre fiz projetos one-on-one, né, Fábio? Sempre atendi clientes. Hoje, eu não atendo mais ninguém que não passe pela imersão. Porque eu entendi também que quando a pessoa passa pela imersão, o processo dela é muito mais rápido. Ela já entendeu a metodologia. Isso é um método. Depois eu te falo mais dele. Ai, quero estudar tudo, tudo, tudo. Ela já aprendeu, né? Já entendeu de uma forma mais macro quando funciona e tal. Então, a porta de entrada é a imersão, mas todos os links de YouTube, de site, estão todos lá no Instagram. Pode me seguir, arroba Bianca Ladeia. Legal. Galera, o livro da Bianca de novo. Está na Amazon. Eu já tenho umas ideias, né? Porque eu já troquei muita ideia com a Bianca, mas eu vou ler o seu livro. Eu estou decepcionada que você não leu o meu livro ainda, tá? Eu só ganhei agora, ele autografado. Não, eu estou decepcionada. Agora, agora eu vou ler mesmo. Vocês estão vendo como é, né? Mas, turma, vocês estão vendo. Cara, eu fico muito feliz com esse projeto que a gente está fazendo, trazer pessoas como a Bianca, que, assim, além de tudo, eu preciso dizer uma coisa, que eu acho, né? Sinto vontade de dizer. A gente tem um país ainda nesse lugar de empreendedor muito masculino, né? Uma mulher, cara, como você, sei que você veio da relação também, né? Construindo o que você está construindo aqui com o teu livro, best-seller do teu business. É um orgulho, assim, gigante. Obrigada, querida. E de você estar junto com a gente fazendo parte aqui. Então, ó, para quem segue a gente, ouve o Sales Club, todos os meses também temos a imersão do Sales Club. A Bianca, inclusive, é uma das mentoras ali que a gente vem puxando cada vez mais para perto, né? Estou super feliz com isso. Mas, em algum lugar do episódio, você vai ter link, vem com a gente, porque o que a gente tem feito é desbloquear o potencial de venda das empresas, sabe, Bianca? Então, a gente percebe que várias vezes a empresa não cresce, por bloqueios na mente dos empreendedores, mas por falta de conhecimento do que é necessário fazer para que as empresas cresçam. Então, cara, por isso que a gente existe, por isso que a gente está aqui. E por isso que o nosso trabalho é tão alinhado, né? Se conecta demais, né? Total, total. Por isso que você me levou lá para falar, então, assim, você está de vendas também lá. Exato. Estamos juntos, brigadão. Obrigada, obrigada mesmo pelo convite. Fiquei honrada, fiquei feliz. Você sabe que eu adoro o trabalho de vocês. Fico muito feliz toda vez que a gente tem oportunidade de fazer coisas juntas também, por conta disso, até muito alinhado o nosso trabalho. E conta sempre comigo. Beijo, beijo. Galera, valeu, estamos juntos. Abraço. Abraço.